Então dizem isso, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Sainessu esclarece sobre as constantes faltas de água em Três Lagoas e também sobre esgotos que transbordam a céu aberto. O projeto prevê a construção de 50 casas populares e aluguel de até R$ 800 em Três Lagoas. Surgimento de escorpiões preocupa. Torneio de futebol busca arrecadar brinquedos para as crianças. Dia D da campanha de vacinação foi neste final de semana. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com uma novidade. São 60 vagas de cursos exclusivas para pessoas com deficiência. Já, já eu trago mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco a gente vai falar aí um panorama dos Jogos Estaduais da Melhor Idade que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. Já, já todos os detalhes. Vamos agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de armas apreendidas. Arma apreendida depois de discussão e disparos. Ainda teremos também destaque sobre tráfico de drogas e ocorrência de violência doméstica, aonde um homem jogou uma mulher numa fogueira. A mulher teve 25% do corpo queimado, Ana. Tá certo, Alfredo. Já, já toda a nossa equipe participando e trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira, dia 2 de outubro, um novo mês começando. Que seja um mês abençoado, cheio de coisas boas na tua vida. Nós vamos agora, então, conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. É, pois é, a semana a gente começa aqui em Mato Grosso do Sul com a previsão de altas temperaturas e possibilidades de pancadas de chuva no estado. Não estão descartadas tempestades com raios e queda de granizo. A umidade relativa do ar também segue baixa entre 15% e 30%, o que é necessário tomar aí cuidados com os horários intensos de calor. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este cenário no estado ocorre devido ao intenso fluxo de calor e umidade, junto com o deslocamento de uma frente fria oceânica e área de baixa pressão atmosférica, que favorece este momento de instabilidade, principalmente nas regiões sudeste, leste e nordeste do estado. Espera-se chuvas fracas e moderadas no estado, pontualmente com intensidade maior. A previsão é de mínima de 20 graus e máxima de 37 graus nas regiões sul e leste. Já no norte, sudeste e cidades pantaneiras, a máxima pode chegar a 41 graus com mínima de 23 para a capital Campo Grande. A variação será de 23 a mínima e a máxima de 36 graus. Três Lagoas, gente, terá hoje um dia pela manhã sol e nuvem, está de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. E possibilidade de chover de 90% hoje, a probabilidade de chuva hoje para Três Lagoas é de 90%. Agora pela manhã, então, amanhece com sol, nuvens e tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Começamos o dia com 26 graus, uma temperatura bem alta, apesar de ter tido uma precipitação aí, e ter tido chuva nesse final de semana em alguns lugares. Não sei se choveu na sua casa dessa vez. Ah, choveu ontem, é chuvinha, gostosa, amenizou o calorão, viu? Temos agora abrindo a janela aqui do céu de Três Lagoas, imagens de um tempo até meio carrancudo. Será que vem mais água aí? Porque ontem, na hora que choveu, ficou aquele clima mais abafado, aquele mormaço, né? Não amenizou muito o calor, a gente está vendo isso agora pela manhã também, que a temperatura está bem alta, né? O que melhorou bastante, Anny, foi a umidade relativa do ar, que está em 75%, e isso a gente sente no respirar, sente, né? É muito gostoso mesmo. É, choveu, a umidade já melhora, mas se comparado aos últimos dias, a temperatura melhorou bem, né? Já amanheceu bem mais fresquinho hoje, apesar de estar 26, mas está um clima agradável agora pela manhã. E a máxima não vai ultrapassar hoje dos 34 graus. Nós estávamos tendo máximas acima de 38, 39 graus. Então, para você ver, melhorou bem a temperatura. Deu uma... ainda está quente, está calor, mas não tanto quanto na semana retrasada. Para esta semana, será assim, de temperaturas amenas, né? Um clima até gostoso pela manhã, essa temperatura mais agradável, ventinho mais fresco. Ao longo do dia, faz um pouco mais de calor, né? As temperaturas vão ultrapassar dos 30, 34 graus, podendo chegar até 38, mas não vai passar disso, não vai chegar aquele calorão de 40 graus para esta semana, e tem possibilidade de chuvas durante esta semana. Que ajuda bastante, né? Agora, já para outra semana, gente, a semana do feriadão, se preparem, viu? Porque aí, sim, vai ser de calor, tem temperaturas acima de 38, 40 graus para a próxima semana, semana do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, de divisão do Estado. Então, esta semana será agradável. Aproveite, tá, gente? Porque semana que vem vai ser de muito calor. Balneário, né? É, exatamente. Tem que aproveitar bastante. Apesar que com calorão, né? Muita gente até evita ficar indo assim, né? Porque fica tão quente, tão quente. Verdade. Fiz o dia das crianças, viu? Muito. Agora, olha só, gente, por falar em vendaval, em tempestade, nesse período do ano, é muito comum, né? Os vendas vais, os temporais, e ontem em Bataguaçu, gente, olha que, para vocês terem uma ideia, um vendaval inesperado atingiu a cidade de Bataguaçu na tarde deste domingo, causando prejuízos materiais significativos e deixando os moradores em alerta. A força do vento foi tão intensa que derrubou um barracão na rua, no Jardim Santa Rosa, além de danificar outras estruturas e deixar parte da cidade sem energia elétrica. Nas imagens registradas por moradores, é possível ver que estruturas metálicas do barracão não suportaram a força dos ventos e desabaram. As paredes do edifício também foram danificadas, assim como a rede elétrica local. Moradores que presenciaram a destruição relataram momentos de pânico durante a tempestade. Tudo escureceu, nada se via, começou um vento e um barulho ensurdecedor. Foi muito rápido. A chuva demorou aí uns 20 minutos, mas o vento forte durou apenas 2 minutos. E quando os moradores saíram para ver, já estava tudo no chão, contou um vizinho aí desse barracão destruído. Além do barracão, um veículo que passava pelo local foi atingido também pelos destroços. O Vendaval não se limitou ao barracão. Outras estruturas, como uma serraria localizada às margens da MS-395, na saída para Três Lagoas, também foram derrubados pelo vento. Apesar dos estragos materiais, graças a Deus ninguém ficou ferido. Além dos fortes ventos, a cidade registrou a queda de granizo, causando ainda mais preocupações. parte da cidade ficou sem energia elétrica devido aos danos causados pelo Vendaval. Isso aconteceu ontem à tarde no município de Bataguaçu. E esses Vendavais, conforme eu disse, são comuns para esta época do ano, aqui para Mato Grosso do Sul, que é um período que se faz muito calor, e quando a chuva vem, aí vem com esses Vendavais, com esses temporais. Então fica toda uma alerta agora para esta época do ano. Tomara que a chuva venha, mas venha tranquila. ontem, inclusive, o IMET emitiu um alerta para várias cidades de Mato Grosso do Sul, tinha para Três Lagoas, mas graças a Deus a chuvinha foi tranquila ontem à noite, tudo calmo, nem nada que provocou destruição, como aconteceu no município de Bataguaçu. Tomara que permaneça assim. Seis e quarenta e três agora, seis horas e quarenta e três minutos, vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às seis e quarenta e três, o Alfredo Neto chega trazendo agora para a gente as primeiras notícias do setor policial, que foi bastante movimentado neste final de semana, muitas ocorrências registradas, e a gente já começa falando de uma operação realizada no bairro Vila Piloto, aqui em Três Lagos, porque lá os moradores estavam reclamando de muitos furtos registrados, né, Alfredo Neto? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos, isso mesmo, Ana. Furtos que não paravam mais, inclusive uma na esquina de uma delegacia, o que causou aí uma comoção nos moradores que realizaram uma manifestação, e de pronto, assim que a Polícia Militar ficou sabendo desta manifestação, os policiais militares já realizaram uma operação naquele bairro para tentar fazer aí uma saturação, tentar dar uma calmaria, já que a Polícia Militar faz aquele policiamento ostensivo. Foram deslocados para o bairro a Força Tática, o Getan, viaturas de rádio patrulha, para fazer o trabalho de identificação de pontos críticos, aonde tem permanência de usuários de entorpecentes, e a identificação daqueles possíveis traficantes para tentar coibir a venda de entorpecentes, já que são esses locais que alimentam os furtos. São as bocas de fumo que recebem os produtos furtados, ou o dinheiro do usuário que furtou e trocou o produto, ou vendeu para um receptor, e conseguiu dinheiro, vai até a boca de fumo para comprar o entorpecente. Durante esta operação, na noite, de quinta para sexta, a polícia conseguiu ali coibir algumas vendas de entorpecentes e fazer a operação saturação. Eu conversei, Ana, com o Major Rogeriano, que contou um pouco sobre esta operação. Vamos acompanhar no que ele falou. Exatamente. Bom dia a todos. A Polícia Militar, a partir do momento que tomou conhecimento desta manifestação na Vila Piloto, tomamos a iniciativa de desencadearmos uma operação, operação saturação no bairro Vila Piloto. Estas operações são desencadeadas aqui no comando do 2º Batalhão. É uma política do nosso comandante, Tenente Coronel Ormai, a realização de operações em variados bairros e variados dias da semana. Temos um calendário aqui de operações que realizamos com frequência nos bairros onde há uma demanda significativa. E, ao chegar ao nosso conhecimento, essa situação, logo, rapidamente, desenvolvemos uma operação na noite do dia 28, empregando aí forças policiais como a Força Tática, o Getam e viaturas de rádio patrulha para atendermos ao pleito da população. Exatamente. A Polícia Militar tem no seu viés o policiamento ostensivo e preventivo, mas é necessário que a população faça o registro desses furtos ou roubos que acontecem junto à Polícia Civil e para que, assim, a gente possa ter a estatística, o levantamento dos casos e, assim, podermos trabalhar a nossa mancha criminal sabendo onde empregar o policiamento com efetividade. Solicitamos à população, sempre que, em situações como esta, que aconteceu na Vila Piloto, que chegue ao nosso conhecimento e que também chegue ao conhecimento da Polícia Civil para que, lá, eles iniciem o trabalho de investigação e a gente possa desencadear, através aqui da Polícia Militar, operações e uma maior efetividade no policiamento ostensivo no local. Para isso, a gente tem, além do contato do 190, temos também contatos de telefone fixo, caso a população queira ligar aqui e não consiga, no 190, nós temos os telefones fixos o 3919-9737 e o 3738, 3919-3738 e, além também do WhatsApp, que é o 3919-9700. Estes canais, o indivíduo pode ligar, não precisa se identificar, tá? E, assim, ele fazendo ali as suas colocações, levantando informações para a Polícia Militar a respeito de furtos ou roubos, a gente possa dar um intensificado no policiamento e também realizar a apreensão ou prisão desses meliantes que, como você bem falou, são uma parte do problema, tá? Que esses meliantes participam deste problema que envolve também a questão de saúde pública através do uso de entorpecentes que muitos deles fazem. É, Ana, infelizmente, ações como essa vão se tornar rotineira por conta dos inúmeros furtos registrados em Translagoas, em várias áreas de Translagoas. Não é exclusividade da Vila Piloto, outros bairros também vêm sofrendo com os números de furto. Furtos esses por conta tanto da lei que é mais branda para quem pratica, o crime de 155, que é o furto, e também a situação que esses autores, esses crimes se encontram. Eles, por serem viciados, eles não se importam em ser presos, rapidamente saem da delegacia e voltam de novo a cometer outros crimes. E após essa ação da Polícia Militar, a Polícia Civil também desencadeou uma operação no bairro Vila Piloto. Operação essa chamada de Old Flower ou Flor Velha. Por quê? Um dos crimes mais registrados ali era o furto de flores, rosas do deserto, samambaias, entre outras, e produtos de limpeza. O que chamou a atenção da Polícia Civil e rapidamente eles conseguiram identificar um suspeito de 26 anos de ter furtado esses produtos. Após conseguir identificar esse suspeito e ir até a casa dele, o mesmo confessou aos policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil que participou da operação que ele teria furtado os produtos e por conta dessas rosas do deserto ter saído e ter quem compra ele teria vendido para pessoas que pagaram valores às vezes até 70% menor do que uma rosa do deserto é vendida para poder conseguir dinheiro e conseguir comprar o entorpecente. O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante e é claro os receptadores foram denunciados por ele e agora a polícia civil tenta identificá-los um por um para que ambos respondam pelo crime já que por conta desta tentativa de levar vantagem pagar menos por um produto as próprias pessoas ali do bairro alimentaram o crime que prejudicaram seus vizinhos que é o furto já que tendo clientela para vender o usuário furtou dos próprios vizinhos para conseguir o dinheiro e comprar o entorpecente. Ana? Exatamente Alfredo Neto é isso que tem que se acabar e tem que se descobrir quem compra porque se tem esses usuários furtando porque gente entrar numa casa entrar nas residências para furtar rosa furtar plantas fala sério é porque tem alguém comprando essas plantas então precisa identificar essas pessoas que estão comprando para ver se acabam esses furtos só assim porque esses usuários de drogas furtam justamente para alimentar seu vício furtar planta é porque tem alguém comprando isso é crime gente as pessoas podem falar ah mas é uma planta um vazinho não isso é crime isso é crime inclusive nas vias públicas nos jardins das pessoas também muita gente tem esse ato de passar vai lá arranca o mamudim isso é crime gente isso é crime ainda mais quando entram nas residências como nesse caso aí na Vila Piloto mas é demais né Alfredo Neto coitado desses moradores vou te falar uma coisa não é fácil até planta até rosas estão furtando em três lagoas polícia tem que fazer mais operações assim mais e mais e mais e em todos os bairros porque não é um problema exclusivo da Vila Piloto não basta andar pelos bairros da cidade se depara com situações como essas esses usuários furtando dando problema prejuízos para a comunidade para a população para uma pessoa pode ser simples né não faz falta uma cadeira uma planta mas para quem comprou sabe o duro que é o trabalho que dá para você adquirir um produto um bens né é Ana infelizmente é um problema crônico que temos que enfrentar e em conversa com o Major Rogeliano é algo que ultrapassa as forças policiais porque a polícia militar que faz rondas ostensivas acaba às vezes pegando esses usuários na rua eles não estão com nenhum produto eles acabam sendo liberados porque não tem crime quando eles estão com algum produto dificilmente eles denunciam aonde eles conseguiram aquele produto são levados para a delegacia o delegado pega o depoimento tenta identificar onde aquele produto foi subtraído o mesmo se recusa a falar não passa mais de 24 horas preso chega na audiência de custódia ele acaba saindo quando confessa que o crime foi realizado que ele furtou algum produto ele sai pela porta da frente porque a justiça acaba liberando a pena é branda para esses casos o cidadão sai às vezes o policial ainda está no momento na delegacia fazendo a ocorrência o cidadão sai pela porta da frente e volta a delinquir a subtrair esses produtos porque ele sabe que vai ter outro cidadão que vai comprar aquele produto furtado pelo menor preço para ele conseguir o dinheiro ir até uma boca de fumo e comprar a droga que ele tanto almeja o usuário principalmente do crack ele não mede as consequências já saiu de si infelizmente é uma política pública seja de segurança de saúde e também de assistência social que precisa ser enfrentado porque geralmente essas pessoas que estão no mundo do crack elas dificilmente vai ter a noção ou a autonomia de buscar ajuda por si própria o único interesse dessas pessoas é alimentar o vício não importa quantas vezes a noite ou a madrugada ao dia o importante vai ser alimentar o vício mesmo que para isso ela precise realizar o maior número de furtos possíveis independente do risco que tenha de ser agredido pelas vítimas ou de ser levado pela delegacia pela polícia militar sabendo que essa é só a consequência o importante a meta é conseguir o entorpecente Ana lamentável né Alfredo Neto exatamente isso é um problema social um problema de segurança pública enfim algo tem que ser feito para resolver essa situação e não é exclusivo de três lagos a gente sabe a gente que acompanha o noticiário no Brasil a gente vê o Brasil inteiro todas as cidades praticamente enfrentando esse problema por conta de usuários de drogas lamentável 6h54 Alfredo a gente fala agora de um homem que foi preso uma arma também foi apreendida pelo pessoal da Força Tática neste final de semana isso mesmo Ana ontem uma discussão na rua Jari Mercante ali no bairro Jardim Alvorada culminou em disparos de armas de fogo contra uma residência no momento ali por volta das 12 horas um policial militar de folga passava pela rua quando foi abordado por uma pessoa bastante nervosa relatando que um homem armado teria tentado contra a vida dele o policial militar que estava tentando entender o que teria acontecido acabou se deparando com um veículo Golbo de cor preta que passou vagarosamente pela rua observando as pessoas que estavam na residência o homem que havia parado o policial militar relatou que aquele carro que passava pela rua era o homem que teria sacado um revólver disparado contra a casa o policial militar de folga seguiu esse carro ligou para o batalhão da polícia militar e pediu apoio da força tática rapidamente a viatura da força tática conseguiu abordar esse carro no bairro Jardim Oiti na rua Antônio Estevam Leal dentro do carro um homem de 23 anos armado com revólver calibre 32 arma essa municiada com dois projéteis um já disparado e o outro intacto foi preso em flagrante arma sem numeração numeração raspada o homem embriagado e sem CNH ao ser questionado se ele havia dado o disparo de arma de fogo contra a residência o mesmo confessou que sim teria disparado contra a casa porque ele teria discutido com um das pessoas que estariam naquela casa e depois de ser agredido ele teria voltado para tirar satisfação e disparado contra a residência para intimidar o desafeto o homem recebeu voz de prisão em flagrante foi levado para a DEPAC lá foi submetido ao teste do bafômetro aonde apontou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão o mesmo além de não ter CNH estar dirigindo o embriagado estar com o revólver calibre 32 municiado com numeração raspada recebeu a voz de prisão e foi levado para a carceragem da DEPAC aonde aguardará pela audiência de custódia e depois a transferência para o presídio de segurança média pois é Alfredo neste final de semana também usuários de crack foram presos pela polícia isso mesmo droga essa que vem movimentando esses crimes de furto porque a maioria dos usuários vão atrás dessa droga para poder manter o vício droga essa que estava sendo negociada por dois homens um de 23 e o outro de 27 anos ali no bairro Jardim Dourados próximo à Segunda Lagoa o Getan fazia rondas pelo bairro ali por volta das 15 horas quando presenciou os dois homens negociando algo trocando algo com as mãos ao ver a viatura do Getan as motos da polícia os dois tentaram disfarçar mas os policiais conseguiram abordar os dois e submetê-los a uma revista durante revista pessoal em um dos homens foi encontrado uma porção de crack no bolso pesando 7 gramas e com outro outra porção pesando 14 gramas além de 16 reais ambos tentaram dar aquele miguezinho para a polícia que a droga seria para o consumo pessoal mas os policiais sabendo que a droga seria a mercadoria negociada entre ambos conduziu a dupla para a DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário aonde foi apresentada a dupla ou entorpecente e o dinheiro aonde um recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e o outro por posse de entorpecente para consumo já que para a polícia o segundo envolvido teria confessado que era usuário de drogas e teria ido comprar o entorpecente com o colega para manter o vício ativo Ana tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação já já você volta com mais informações do setor policial final de semana bastante movimentado já já o Alfredo traz mais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas seis e cinquenta e nove agora seis horas e cinquenta e nove minutos e olha só gente neste final de semana ontem domingo teve eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares aqui de Três Lagoas muita gente perguntando aí quais foram os eleitos olha aí eu quero agradecer a Margarete Lopes né Margarete que me mandou aqui os dados muito obrigada Margarete inclusive falando sobre essa questão dos furtos lá na Vila Piloto né Margarete tá feio a situação aí no bairro mas olha só gente falando então sobre a eleição do conselho tutelar neste final de semana foram eleitos cinco titulares e cinco suplentes os cinco eleitos os cinco titulares foram o Toddinho que foi o mais votado ele recebeu 491 votos em segundo lugar a conselheira eleita mais votada foi a Miri Herrera que teve 348 no banner saiu 344 mas ela recebeu 348 votos tá então a Miri Herrera que já é conselheira tutelar ela foi reconduzida ao cargo o Toddinho também já é do conselho tutelar ele foi reconduzido com 491 votos a Miri com 348 a Adriana Alves ela foi a terceira mais votada com 288 votos depois o Luiz Gabriel Rufino ele recebeu 221 votos e a Kelly Carolina que foi a quinta mais votada com 203 votos esses foram cinco titulares agora os suplentes ficaram a Lara de Paula o Paulo Molina a Monique Tosta a Fátima Bittencourt e a Marcinha Gomes são os suplentes tá gente então cinco mais votados cinco titulares eleitos titulares do conselho tutelar primeiro lugar Toddinho 491 votos Miri Herrera 348 votos Adriana Alves 288 votos depois o Luiz Gabriel Rufino 221 votos e a Kelly Carolina 203 votos os cinco primeiros eleitos suplentes Lara de Paula Paulo Molina Monique Tosta Fátima Bittencourt e a Marcinha Gomes são os suplentes do conselho tutelar aconteceu a eleição aconteceu ontem na escola Fernando Correia aqui de Três Lagoas e eu quero agradecer inclusive aqui os nossos internautas interagindo com a gente inclusive o cunhado da Miri Herrera o Marcel Capiramed ele diz parabéns para minha cunhada Miri Herrera que foi eleita para o quinto mandato como conselheira tutelar a Miri realmente faz um excelente trabalho e a frente do conselho tutelar de Três Lagoas há muitos anos já defendendo o direito das crianças e dos adolescentes é importante que o conselho continue com esse trabalho defendendo o direito das crianças e dos adolescentes é muito importante o papel do conselho tutelar e ontem aconteceu a eleição do conselho tutelar em todo o Brasil sete e dois agora sete horas e dois minutos vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895 5576 Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11h toda a renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em três lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque que você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 venha construir com a gente agora são sete horas e cinco minutos sete cinco muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia quero agradecer que os nossos internautas interagindo com a gente a Lúcia Rodrigues muito obrigado o Antônio Aparecido a Dina Sousa a Rosana Magalhães o Marcel Capiramed o Enilson Muniz o Roberto Oliveira desejando a todos uma semana abençoada a Silvia Helena ela diz bom dia para todos um mês abençoado estamos chegando na reta final de 2023 Deus no controle sempre verdade né Silvia nós já entramos em outubro né gente faltam três meses para acabar o ano para o Natal Antônio Luiz que coisa mas está voando menino já estamos vendo Natal que coisa já estou imaginando o presente de Natal que a Ana vai trazer aqui é vai ser sensacional você já está imaginando já eu sei porque você sabe que não vem nada tem coração grande tem nossa nossa tem vamos falar nisso aproveitar o momento e risada você viu né final de semana deu meu tricolor né não vou falar sobre isso não vou falar sobre isso eu quero mandar um abraço especial para o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros olha só um abraço não porque ele zoou comigo né manda bom dia do Corinthians né você também para todos os corintianos olha um abraço especial nesse domingo nessa segunda-feira começar o mês e a segunda-feira com a Ana zoando olha um abração para vocês gente porque o Corinthians saiu na frente 1 a 0 todo mundo vai 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 dar Corinthians São Paulo foi lá empatou e o Carelli foi lá virou 2 a 1 contra o Corinthians né não tenho para ninguém e olha foi a estreia do Mano já estreou com derrota né um abraço para todos os corintianos viu gente tá bom quero agradecer aqui também a Thelma Brum né Thelma ela diz olha boa semana lembrando que as oportunidades não caem do céu elas são construídas por você tenham todos uma ótima semana a Eliana Maria de Paula também na audiência muito obrigada quem mais está interagindo com a gente aqui o Neves Marques também José Batista o Cícero Flamenguista também na audiência a Thelma Brum ela diz parabéns aos conselheiros tutelares né que lidam com difíceis situações do dia a dia a Célia Matias quero parabenizar a candidata Kelly Cristina por ter conseguido ela é merecedora dessa vitória parabéns parabéns aí a todos os conselheiros eleitos né a Margarete Lopes também sempre na audiência né Margarete Margarete é nosso ouvinte assíduo é minha colaboradora aqui no meu braço direito né Margarete obrigada viu minha querida pelo seu carinho pela tua participação 7 e 7 agora olha só gente a gente fala agora de uma notícia triste preocupante mas a gente chama atenção alerta os moradores a respeito dos escorpiões tá porque morreu na manhã de ontem uma menina de 3 anos que foi picada por um escorpião em Ribas do Rio Pardo aqui em Mato Grosso do Sul a Maria Fernanda ela foi encaminhada primeiramente para Santa Casa da Capital em Campo Grande mas devido a gravidade do estado de saúde ela foi transferida para o hospital regional a confirmação do óbito foi praticamente no mesmo horário da alta de um menino de 8 anos que também foi picado por um escorpião em Ribas do Rio Pardo nesta semana a família de Maria Fernanda chegou a pedir uma corrente de oração para ajudar a salvar a vida da criança mas o estado de saúde se agravou nas últimas horas esta é a segunda morte de criança picada por escorpião em Ribas do Rio Pardo um outro garotinho também o Pietro de apenas 5 anos morreu no dia 22 de agosto após outro incidente na mesma cidade então gente todo cuidado é pouco na semana passada inclusive um vídeo começou a viralizar nas redes sociais aqui em Três Lagoas muitas pessoas falando que os escorpiões que estavam nesse vídeo foram encontrados no cemitério de Três Lagoas no vídeo que circula nas redes sociais as pessoas falavam que foram três potes com escorpiões que foram encontrados no cemitério municipal de Santo Antônio a prefeitura de Três Lagoas teve que divulgar uma nota desmentindo este vídeo que está circulando pelas redes sociais informando gente que se trata de uma fake news está circulando pelas redes sociais e principalmente em aplicativos de mensagens um vídeo que mostra uma quantidade enorme de escorpiões em potes sendo despejados em uma caixa com a especulação de que a captura desses animais foram no cemitério municipal de Três Lagoas no entanto em consulta ao centro de controle de zoonoses da Secretaria de Saúde foi constatado que o vídeo é utilizado fora de contexto e gerando uma notícia falsa haja vista que apesar de real não se refere a nenhum local de Três Lagoas então é falso gente isso é mentira esse vídeo que está circulando nas redes sociais falando que lá no cemitério foram encontrados vários escorpiões isso é mentira fake news e por conta disso também por conta da quantidade de escorpiões que tem aparecido aqui em Três Lagoas em todo o estado você vê ribas do Rio Pardo também vive uma infestação de escorpião o governo do estado a Secretaria Estadual de Saúde tem feito uma alerta para todo o Mato Grosso do Sul em relação ao surgimento desses animais e a Secretaria de Saúde de Três Lagoas também então de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses a primeira e mais eficaz forma de se proteger contra os animais peçonhentos é manter os ambientes sempre limpos evitando o acúmulo de lixo doméstico e material de construção além disso o lixo deve ser acondicionado em sacos plásticos ou em outros recipientes que possam ser mantidos fechados depois colocados para coleta pública outra forma de manter a sua casa segura é não deixar que folhas secas fiquem acumuladas no quintal além de evitar mato alto e manter a grama sempre à parada não jogar lixo em terrenos baldios é sempre uma das melhores formas de evitar o aparecimento de animais peçonhentos o combate a baratas e cupins também é uma forma de se prevenir contra esses animais pois são esses insetos que servem de alimentos para eles a vedação das soleiras das portas ralos e outras aberturas na casa também colaboram nesta prevenção afinal podem servir de entrada criar o hábito de examinar roupas calçados toalhas e roupas de cama antes de utilizá-las e nunca colocar a mão em buracos e frestas podem esses locais porque esses locais servem de abrigo além disso é muito importante o uso de luvas para trabalhos rurais ou ao limpar o quintal da casa para quem tem crianças em casa gente principalmente é importante afastar a cama ou o berço da parede e evitar que a roupa de cama e mosquiteiros fique em contato com o chão pois isso pode servir de caminho para esses animais muitos escorpiões surgindo nesta época do ano infelizmente aqui no nosso estado muitos casos de picadas de escorpiões sendo registradas mais de 3 mil somente neste ano em Três Lagoas mais de 400 picadas por escorpiões foram registradas até agora de janeiro até agora muitos casos em Ribas do Rio Pardo duas crianças morreram porque foram picadas por escorpião então todo cuidado é pouco essa época do ano que eles aparecem surgem em bastante quantidade por conta do calor eles procuram ambientes mais frescos então mantenha o seu quintal limpo a sua casa limpa para evitar esses problemas 7h13 agora 7h13min olha já que nós estamos falando de saúde gente o dia D de vacinação antirrábica ocorreu no último sábado aqui em Três Lagoas cães e gatos acima de 3 meses puderam se vacinar contra a raiva em 30 postos espalhados pela cidade acompanhe a reportagem do Emerson William a Maristela que foi batizada em homenagem ao bairro Jardim Maristela onde nasceu foi um dos pets a marcar presença para se vacinar contra a raiva a cadela de 4 anos nunca deixou de se imunizar e mantém sempre a sua carteirinha atualizada assim como sua amiga a gata Diana que foi mais cedo como conta o Francisco que é o tutor das duas toda vez que hoje eu venho vacinar quando não tem aqui eu levo lá no posto no centro zoológico para vacinar ela é coisa que eu não descuido da cachorra e da gata a gata já veio já vacinar Lola também nunca deixa de estar com a vacinação em dias ela tem 2 anos e faz parte de uma família composta por outros 8 cachorros todos sob os cuidados de Rosane a professora reconhece a importância da vacinação para prevenir a doença tanto aos animais quanto aos humanos a vacina é importante para todos para a criança para o animal a carteirinha dela de vacina está toda completa para que não fique doente também que é é um serzinho que a gente gosta muito ela está com as vacinas todas em dia ela não contraiu nenhuma doença A Pantera é a melhor amiga do Fernando que tem 11 anos ela também faz parte da lista de animais que agora estarão imunes contra a raiva Fernando conta que sempre prioriza a saúde da cadelinha dando banho alimentação e os cuidados necessários para ele a vacina é fundamental pois Pantera tem bastante contato com outros animais principalmente quando vai pescar quando a gente vai pescar ela vai tomar banho de rio com nós ela pesca com nós gosta bastante nós deixamos pedacinhos de peixe para ela para comer também A vacina antirrábica é a principal forma de combater o vírus da raiva que é transmitido entre animais mamíferos e de animais para humanos O principal meio de transmissão é pela saliva infectada ao morder ou lamber regiões expostas o vírus penetra na corrente sanguínea até chegar ao sistema nervoso Os principais sintomas em animais são a salivação excessiva a mudança para um comportamento mais agressivo e problemas na respiração Já em humanos a doença pode causar dor de cabeça alta sensibilidade e dormência na região da mordida e se não tratada desde o início pode chegar a uma encefalite Em ambos os casos a raiva pode levar à morte A campanha de vacinação antirrábica ocorre anualmente através do Centro de Controle de Zoonoses em Três Lagoas A expectativa é de que neste dia D sejam imunizados 10 mil animais entre cães e gatos o que representa 80% da população de pets em Três Lagoas Para quem não foi possível aproveitar a oportunidade pode procurar o setor de zoonoses utilizou o Castramóvel até o final do ano para vacinar os pets como conta o agente de combate a endemias Edmilson Matias Então a gente sempre está com o setor de zoonoses o Castramóvel já tem os postos estratégicos do Castramóvel a cada bairro fica a cada 30 dias entra no site da prefeitura faz a pesquisa procura saber onde está o Castramóvel que não presta só o serviço de vacinação contra a raiva na vermívio castração faz o agendamento e na zoonoses também Agora são 7 horas e 17 minutos 7 e 17 vamos de informações do setor policial vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto às 7 e 17 o Alfredo chega com mais informações para a gente das ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas Alfredo a gente fala agora de um homem que foi preso no Jardim Oiti aqui em Três Lagoas Isso Ana rapaz achou que estava favorável invadiu uma casa no Jardim Oiti na Travessa N furtou um botijão de gás montou na bicicleta e saiu como se nada tivesse acontecido foi embora foi para o Paranapungá trocou esse botijão de gás por entorpecentes e voltou como se nada tivesse havendo mas como as pessoas os populares teriam reconhecido o cidadão suspeito desse furto por conta do crime ter sido registrado por câmeras de seguranças de uma residência o mesmo foi perseguido e segurado pelos populares até que uma viatura do batalhão de trânsito pelotão de trânsito do segundo batalhão passasse pela Antônio Estevão Leal e esses populares conseguissem parar os policiais e pedir apoio foi requisitado uma viatura de rádio patrulha por conta do camburão para poder carregar o homem que recebeu voz de prisão confessando o crime de furto e dizendo que teria vendido botijão para um terceiro o homem foi levado para a DEPAC aonde foi autuado em flagrante pelo crime de furto e agora fica a critério da polícia civil tentar identificar quem é esse receptador e recuperar esse botijão de gás ou o valor para ser ressarcido a vítima já que no boletim de ocorrência não foi discriminado se foi recuperado ou não o produto mas a ousadia e também a tranquilidade do criminoso fica escancarado nas imagens que foram registrados pelas câmeras de segurança homem ex que já tem inúmeras passagens por furto e apenas ganhou mais uma Ana porque depois de colocar os pés na rua provavelmente vai voltar a furtar porque não tem condições de trabalhar para sustentar o vício no crack então a solução que essas pessoas encontram é isso é dar prejuízo dor de cabeça e diminuir cada vez mais a esperança da sociedade em viver em uma comunidade tranquila e ordeirana lamentável trabalhar não quer né Alfredo a gente veio carregando um botijão desse um botijão de gás pesa né ele é bom para carregar não vai falar que ele está fraquinho não de tanto usar crack não que não está fraco não porque para carregar um botijão de gás dá conta né para colocar um botijão de gás nas costas ele dá conta e andar de bicicleta é de bicicleta com uma mão olha só gente como que pode carregar um botijão com uma mão de bicicleta então está muito forte tem condições de carpir vários terrenos mas o cabo da enxada pesa né o cabo da enxada eles não dão conta o botijão não pesa mas o cabo da enxada pesa né Alfredo Neto é Ana a gente pode ver muito bem ilustrado nessa situação hoje várias pessoas que acabaram perdendo o emprego ou simplesmente quer aumentar a renda tem o trabalho como aplicativo como ganhar pão entregar uma pizza entregar um lanche entregar um botijão de gás pessoal do Uber hoje tem aplicativo para bikes quem quer fazer entrega de bikes na área central em bairros pequenos comércios do bairro então tem aí o bike Uber pessoal que pode fazer entrega a pessoa que carregou esse botijão de gás numa bicicleta poderia muito bem estar ganhando um dinheirinho honestamente fazendo entrega de botijão de gás de bicicleta para conseguir o dinheiro e assim é claro a gente sempre torce para a pessoa se livrar do vício da droga porque é uma vida de zumbi a pessoa não vive ela vegeta mas ela teria sim condições de ganhar honestamente mas a vontade de lesar o próximo de viver essa vida bandida que a maioria se colocam como um glamour é mais vantajoso do que trabalhar a pessoa prefere passar situações como essa ser agredida na rua por vítimas que já estão perdendo a paciência de ser preso sendo levadas à delegacia passar horas ali sendo ouvido por policiais sendo mais uma vez fechado às vezes passa até uma semana preso por conta dos inúmeros furtos recorrentes depois que coloca o pé na rua volta a delinquir de novo porque acredita que é mais vantajoso dar prejuízo para o próximo causar problemas para a sociedade do que conseguir fazer um bico honestamente conseguir o dinheiro dignamente e infelizmente sustentar o vício de uma forma mais digna do que cometer esses crimes a preferência pela vida criminosa infelizmente é algo que precisa ser também ponderado chamada a atenção para que observamos com outra ótica essa situação Ana só quer ganhar dinheiro fácil né Alfredo ninguém quer trabalhar no sol quente trabalhar horas por dia não né lamentável Alfredo mas a gente fala agora de um acidente de trânsito mais um acidente trânsito de três lagos que requer muita atenção também muito cuidado teve capotamento neste final de semana também Alfredo Tevena era sexta-feira 13 horas dois carros acabaram colidindo e um deles capotando por volta das 13 horas corpo de bombeiros e SAMU foram chamados para comparecer ali na rua Davi de Alexandria no bairro Jardim Alvorada aonde um dos carros teriam atravessado a preferencial colidido na lateral de outro veículo veículo esse que perdeu o controle capotou e parou com as rodas para o ar dentro do carro capotado havia dois homens esses dois homens iriam pescar estavam em direção ao rio Paraná para pescar e tiveram ferimentos leves eles foram socorridos pelo SAMU levados até a UPA aonde passaram por observações médicas e posteriormente foram liberados a polícia militar foi até o local conversaram com o homem que dirigia o veículo que causou o acidente e o mesmo relatou aos policiais que não teria observado o carro que capotou vindo na sua esquerda por conta da barra que segura ali o parabrisa sendo o ponto cego aonde ele não teria visto o carro e por conta disso teria causado o acidente bom essa foi a versão dada para os policiais militares que registraram o boletim de ocorrência nenhum dos envolvidos estava alcoolizado o motorista desse carro que causou o acidente permaneceu no local foi atendido no local mesmo pelo SAMU e recusou ser transportado até a UPA ficou no local pressou depoimento e depois foi liberado o carro precisou ser destombado por populares e ficou no local até que o motorista fosse liberado da UPA e fosse ao local para fazer a retirada Ana olha Alfredo a gente fala agora de uma outra ocorrência que é muito triste que acontece muito aos finais de semana que é a violência doméstica mas esta ocorrência é muito lamentável Alfredo uma mulher ela teve 25% do corpo queimado pelo marido pelo companheiro Alfredo conta esta ocorrência para a gente que eu não estou acreditando isso mesmo uma mulher moradora do Jardim das Oliveiras acabou tendo 25% do corpo queimada após o ex-companheiro que não admitia o fim do relacionamento chegar na residência agredir a mulher com socos e chutes atear fogo nas roupas dela nos pertences dela jogar no quintal esses pertences atear fogo e depois de agredir a mulher jogá-la contra esta fogueira com as roupas dela a mulher foi socorrida pela polícia militar que foi até o local chamada por vizinhos o autor fugiu do local em um veículo monza de cor vermelho ele que mora em outra cidade e teria vindo até Trasagos única e exclusivamente para agredir a mulher e depois desta agressão ele prometeu para os vizinhos que voltaria e tacaria fogo na casa com os três filhos da mulher dentro a polícia militar foi até o local com outra viatura aonde essas crianças foram recolhidas junto com a polícia militar e o conselho tutelar e levado para a casa de familiares aonde ficariam distantes desse suposto agressor que até agora a gente não teve a identidade revelada pela polícia o homem ele não conseguiu ser identificado ali no momento das agressões porque a vítima estava bastante nervosa e também bastante em choque por conta das queimaduras ela que sofreu queimaduras nos braços pernas nádegas costas tórax e parte do rosto agora internada a mulher segue em recuperação e a polícia civil por meio da DAN delegacia de atendimento a mulher tenta identificar esse homem o local que ele está residindo ou escondido para efetuar a prisão desse agressor lamentável né Alfredo Neto lamentável o absurdo uma situação desta que esse homem fique preso que justiça seja feita porque gente até quando a gente vai continuar falando de ocorrência de violência doméstica homens que não aceitam o fim do relacionamento e olha nesse caso a mulher teve 25% do corpo queimada que absurdo gente até quando a gente vai ficar noticiando isso até quando esses homens vão achar que são donos das mulheres que situação Alfredo tomara que a justiça seja feita que esse homem realmente pague por esse crime que cometeu né é Ana infelizmente a gente vê amorosidade por parte da justiça onde vários desses homens continuam assuntos mesmo após vários boletins de ocorrência registrados outros a companheira acaba retirando o boletim de ocorrência o registro a queixa contra esses agressores mas a gente vê que a tendência das situações são só piorares um homem um homem simplesmente não aceita o termo do relacionamento acredita ser proprietário da mulher bate na mulher ameaça atear fogo na casa com as crianças dentro taca fogo nas roupas da vítima joga a mulher no fogo por outras vezes a gente viu mulheres esfaqueadas vítimas de disparos de arma de fogo e a gente fica tentando entender a situação com tantas pessoas solteiras porque a pessoa insiste em tentar ameaçar intimidar e coibir uma pessoa de ver a vida como se aquela pessoa fosse refém dos sentimentos dele da ignorância dele não é nem um sentimento é ignorância porque homens com esse perfil precisam sim passar por exames médicos se é possível ele viver em sociedade porque se na mentalidade dele uma pessoa não pode viver livremente o porquê ele se acha proprietário dessa pessoa mulheres como essas vem sendo vítimas diariamente e final de semana por conta do uso de bebidas alcoólicas e também de entorpecentes acaba ainda mais inflamando as estatísticas aonde temos um sal vertiginoso dos índices de violência doméstica crime como esse Ana já ultrapassa a violência doméstica chega na tentativa de feminicídio e é assim que esperamos que seja registrado categorizado pela polícia investigado dessa forma e assim seja autuado autuado esse suspeito para responder esse crime hediondo monstruoso aonde uma mulher simplesmente tem que ser submissa aos sentimentos desse homem de posse não pode viver a vida Ana lamentável exatamente Alfredo Neto obrigada viu pela tua participação 7h29 agora 7h29 nós vamos no intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o problema da falta de água em Três Lagoas daqui a pouquinho a gente vai conversar com o gerente da Sanissu e vocês vão entender o porquê que constantemente tem faltado água em Três Lagoas o porquê de esgotos transbordando a céu aberto daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576 Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% Consulte-nos e mais Temos horários diferenciados para te atender Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206 2604 RZN Notícias 7 horas e 33 minutos 7h33 Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia A gente fala agora sobre as constantes faltas de água porque constantemente a gente recebe aqui na nossa programação reclamações de falta de água de esgoto vazando pelas ruas da cidade eu conversei com o gerente da Sane Sul de Três Lagoas o gerente regional da Sane Sul o Adilson Bahia que falou sobre esses dois problemas a começar pela falta de água Ultimamente nos últimos 10 dias com essa temperatura altíssima acabou dando baixa pressão até porque o consumo praticamente dobrou não é uma situação esperada esse problema não é só em Três Lagoas não é só no Mato Grosso do Sul é no Brasil inteiro a gente sabe a Amazonas que é rica em água está com um problema crítico de seca então é um problema relacionado ao nosso clima e o alto consumo que duplicou graças a Deus a temperatura diminuiu e o sistema está normalizado o abastecimento mas o sistema da Sane Sul não comporta uma quantidade de água para abastecer e para evitar essa falta? essa temperatura de 45 graus que o consumo praticamente dobrou não só aqui no Mato Grosso do Sul entre as Lagoas no Brasil inteiro o sistema nosso não é compatível para esse abastecimento vocês não prevêem isso para esse período do calor? nenhum sistema essa temperatura fora do normal que está hoje que estava nas últimas duas semanas é fora do normal para o Brasil mas esse problema da falta de água não é dos últimos 10 dias já há meses e isso vem acontecendo entre as Lagoas quando ocorre uma falta de água em algum bairro ou está relacionado a falta de energia ou está relacionado a alguma manutenção o nosso sistema para a temperatura normal do estado do Mato Grosso do Sul abastece as Lagoas de forma com qualidade e com eficiência o problema está relacionado dessa última semana ou duas semanas às altas temperaturas fora do normal nas últimas semanas mas a gente tem visto que volta e meia vocês mandam um comunicado falando da falta de água e isso já vem há meses mas esses comunicados estão relacionados à interrupção de manutenção você vai fazer manutenção em uma rede assim como a energias ou a eletro vai fazer uma manutenção também tem que fazer interrupção ou falta de energia então o nosso sistema abastece as Lagoas de forma com eficiência agora quando você tem que parar para dar uma manutenção infelizmente você tem que ficar com uma interrupção de algumas horas de abastecer e não existe então essa possibilidade de faltar água entre as Lagoas até mesmo que esse calorão não não existe problemas só por período mesmo é só foi só ocorreu essa baixa pressão né agora devido a esse calor né que atingiu aí o Brasil inteiro fora do normal né do que a gente está acostumado e por isso vocês pedem para as pessoas não desperdiçarem água fazer uso correto por isso que a gente solicitou a empresa solicitou uma nota para que as pessoas né utilizem o recurso de forma racional né não desperdiçando não usando de forma é irregular né até para que o abastecimento seja contínuo para todos né agora um outro problema Adilson esgoto transbordando a céu aberto é outro problema também que a gente tem recebido muitas reclamações volta e meia um morador outro reclama de esgoto transbordando nas ruas por que que isso tem acontecido olha é do esgoto está relacionado a porque o esgoto ele é projetado para para que seja coletado a parte líquida né a água residuária da pia ou do banheiro e aí tem muita falta de consciência né e acaba a gente encontrando resíduos né gordura é contonete fralda tudo isso aí ocasiona a obstrução da nossa rede né e aí quando a gente identifica um ponto que tenha obstrução a empresa faz uma manutenção no raio ali de 100 300 metros para destruir toda a rede para não ocasionar mais extravasamento daquele ponto mas está relacionado o mau uso pelos nossos clientes e tem fiscalização por parte da Sanissu para evitar esses problemas não tem como a gente fiscalizar como que a gente vai saber o que o cliente joga no esgoto dele interno né impossível você fiscalizar e em relação a ligações clandestinas ligações clandestinas é a empresa que é parceira da Sanissu ela vem fazendo um trabalho não só em Três Lagoas mas em todo o estado como que está essa questão do esgoto em Três Lagoas hoje a cidade está com quantos por cento de cobertura hoje a cidade de Três Lagoas ela já está universalizada assim como eu dei uma entrevista anteriormente o que está em execução a gente hoje aqui tem duas estações de tratamento de esgoto está em execução a terceira e essa terceira estação de tratamento de esgoto já com a perspectiva de expansão do município da Urias Ibeiro sentido ao município de Silvira então a terceira estação de tratamento já com a perspectiva de crescimento vegetativo Obrigada Dilson Agradeço agradeço toda a população e aquele cliente que tem alguma reclamação que entra em contato com a gente através do 0800 067 6010 24 horas por dia o nosso 0800 atende abre a ordem de serviço imediato e essa ordem de serviço cai aqui para os nossos supervisores no qual temos equipe de segunda a segunda trabalhando para atender a comunidade de Três Lagoas de forma eficiente com qualidade É, até aí as explicações então do gerente regional da Sanissu em Três Lagoas para esses problemas de esgoto transbordando a céu aberto e também para o problema das constantes faltas de água foi o que eu falei para o Adilson eles alegam porque houve um aumento agora no consumo de água mas é o que eu disse gente problema de falta de água acontece quantos anos a gente fala desse problema aqui né aí alega que é manutenção então muita manutenção hein 7h39 agora 7h39 e olha só gente a prefeitura de Três Lagoas enviou para a Câmara Municipal dois projetos de leis voltados para atender a demanda de famílias de baixa renda um projeto visa a construção de 50 casas populares no conjunto habitacional das Violetas na saída de Três Lagoas para Campo Grande o outro institui o programa locação social em que a prefeitura vai pagar um aluguel no valor de até 800 reais pelo período de 12 meses podendo ser prorrogado o programa de produção habitacional conforme previsto no projeto tem como objetivo principal viabilizar o acesso a moradia digna e sustentável para famílias de baixa renda ele será implementado por meio da doação de terrenos e construção de unidades habitacionais com parceria do governo federal ou estadual através da agência de habitação popular do estado de Mato Grosso do Sul a GEAB os critérios estabelecidos para a seleção dos beneficiários são transparentes e baseados em tempo de residência no município renda familiar número de filhos em idade escolar entre outros com o intuito de priorizar aqueles que mais necessitam já o programa de locação social é sensível às necessidades específicas de grupos vulneráveis como idosos mulheres vítimas de violência doméstica jovens egressos de acolhimento institucional pessoas com deficiência e famílias em situação de risco uma das condições para participar do programa locação social inclui requisitos de renda tempo de residência no município e não ser proprietário de nenhum imóvel entre outros isso vai garantir que os benefícios sejam direcionados às famílias mais necessitadas então esses dois projetos de leis foram encaminhados para a câmara devem ser apreciados amanhã pelos vereadores os dois projetos visam atender as famílias que não tem moradia um vai pagar aluguel no valor de até 800 reais as pessoas vão ter que comprovar que não tem casa que não tem condições de pagar aluguel então o valor de até 800 reais do aluguel que a prefeitura por meio desse programa desse projeto vai pagar para quem não tem a moradia e o outro programa prevê a construção de 50 unidades habitacionais no Jardim das Violetas na saída de Três Lagoas para Campo Grande isso numa parceria com o governo do estado agora são 7 horas e 42 minutos 7 e 42 a gente fala agora um pouquinho de esporte de atividade gente porque desde quarta-feira passada Três Lagoas está sediando os jogos estaduais da melhor idade atletas acima de 50 anos de diversos municípios de Mato Grosso do Sul disputam em duas modalidades o vôlei adaptado e a bocha a reportagem é do Israel Espíndola concentração últimas orientações da técnica pose para a foto e começa mais uma disputa acirrada no vôlei adaptado em busca do título de campeão dos jogos estaduais da melhor idade em quadra atletas acima dos 50 anos muitas delas mães avós que esbanjam jovialidade assim como a Maria Helenice atleta do município de Iguatemi ela explica como é poder chegar nessa altura da vida e ainda entrar em quadra para competir é uma sensação inexplicável porque assim eu sempre pratiquei esporte e com as dificuldades que a gente vai com o decorrer do tempo eu tenho as mãos todas prejudicadas e no vôlei adaptado eu achei tudo é muito bom as pessoas não tem noção o quanto é bom nós estamos para competir mas não existe entre nós uma competição porque é a coisa mais linda de você ver uma torcendo pela outra competição mesmo só dentro de quadra porque na arquibancada as meninas acabam torcendo para outras animação total os jogos da melhor idade reuniu em três lagos atletas de 25 municípios além dos atletas da cidade em competições que aconteceram em diversos polos esportivos nas competições de vôlei foram arbitrados por juízes da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul mostrando a força do esporte entre os Master como explica o coordenador técnico Sávio Bernardes nós estamos assim num momento que o vôleibol está crescendo muito está se tornando cada vez mais popular e hoje a Confederação Brasileira já criou o Campeonato Brasileiro Master ou seja essa clientela precisa praticar esporte precisa estar em atividade física e esse pessoal o vôleibol é um esporte muito propício para isso porque não tem aquela corrida longa então aquelas pessoas que se adaptam bem ao vôleibol elas acabam procurando essa modalidade porque é uma modalidade que proporciona essa condição então eu acho muito importante que essa clientela que está aí às vezes parada tem muita gente por exemplo que parou faz 10 anos e aí vê essa possibilidade porque nós estamos tendo aqui por exemplo esse ano foi criada a faixa etária de 50 anos então a partir de 50 anos o pessoal já começa a praticar esse esporte e vê essa competitividade de uma forma prazerosa porque eles têm uma convivência maravilhosa podem trocar e muitos nem viveram a vida de atleta lá na juventude e estão tendo a oportunidade de viver esse momento aqui os jogos estaduais da melhor idade reuniu aqui em Três Lagos 26 municípios de todo Mato Grosso do Sul além do vôlei adaptado as competições também acontecem na bótia muito mais do que esporte vale mesmo é a confraternização além das competições tanto no masculino quanto no feminino esses atletas puderam participar de eventos sociais como o festival de dança de salão e a escolha da Missy Mister de melhor idade na bocha encontramos Dona Hortência de 88 anos e sua parceira Dona Maria Aparecida de 86 anos as duas participam de várias competições no estado e vieram em busca de mais um título em Três Lagos elas esbanjam longevidade e saúde sim, graças a Deus estamos indo bem sempre treinamos juntos toda semana lá na vovó Ziza nós treinamos duas vezes por semana e é assim como é que ia chegar aos 88 anos 86 e ainda está competindo como que é é ser jovem de mente sabe o que que é lá na vovó Ziza eu faço hidro eu faço pilato eu jogo bocha tem outro joguinho né que a gente tem a memória da cabeça né tudo isso ali eu acho que é isso ali deixa eu falar aqui com a sua parceira aqui agora vem aqui como é que está o entrosamento de vocês duas preparada para mais uma competição aqui em Três Lagos nós estamos pensando nisso aí né que nós já temos eu já tenho quatro troféus né lá no nosso clube e eu queria entregar eu entregar os cinco agora né e eu tenho 14 medalhas e nós estamos pensando de colocar mais colocar mais colocar mais atividades que ajudam esses atletas a ter uma vida mais ativa fortalece o sistema imunológico previne o aparecimento de doenças crônicas e também mantém a mente saudável a prática de atividade física para os idosos minimiza os impactos do tempo no processo de envelhecimento como o enfraquecimento dos músculos sem mencionar na inclusão social como pontua a atleta de Campo Grande Márcia Theodoro é muito gratificante porque nós estamos assim é numa fase preparatória para assumir a terceira idade né porque fala que a terceira idade é a partir de 60 anos eu tenho 57 anos né então o ano que vem eu já posso participar da liga da CBVA né que é a Confederação Brasileira do Vôlei Adaptado então é muito gostoso né a gente com essa idade tá aqui eu sou mãe de duas filhas tenho um neto lindo maravilhoso e o espírito é isso aqui eu não sinto que eu tenho essa idade eu acho importante é isso né é o espírito esportivo a confraternização a união do grupo e isso aqui a gente é muito bom porque a gente consegue fazer amizade com todo mundo é um bem estar é uma qualidade de vida maravilhosa mas dentro de quadra a cordialidade é deixada de lado porque todas elas querem mesmo é competir entre as quatro linhas sim não tem como não ter uma rivalidade né mas somente em quatro linhas depois a gente é tudo amigos todo mundo parceiro a gente tá aqui pra confraternizar né pra se conhecer é fazer contato pra novos amistosos sabe mas dentro de quatro linhas não tem dúvidas há sim uma competição uma rivalidade queremos ganhar muito bom parabéns a essas meninas da melhor idade né todos que estão participando dos jogos da melhor idade em Três Lagoas incentivo mesmo serve de exemplo aí pra muita gente sete e quarenta e nove vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto é hora da gente saber das oportunidades de emprego pra esta segunda-feira o Alfredo Neto chega agora com as principais vagas direto da casa do trabalhador pra gente Alfredo como que a gente começa a semana em relação a vagas de emprego Olá Ana bastante vagas não como aquelas que víamos semana passada com 250 230 oportunidades desta vez na segunda-feira vem um pouco mais tímida mas com um número bem elevado para os padrões aí que víamos algum tempo atrás 188 vagas dessas vamos destacar aí as principais 15 vagas para ajudantes de reflorestamento 15 vagas para atendente de lojas 16 vagas para auxiliar de jardinagem e conservação de vias permanentes temos também duas vagas para jardineiro 4 vagas para motorista de ônibus urbano 23 vagas para operador de caixa 10 vagas para repositor de supermercados também 12 vagas para pedreiro 8 vagas para servente de obras e ainda vagas como mecânico a diesel mecânico de máquinas estacionárias mecânico de veículos a gasolina entre outras vagas distribuídas com uma ou duas oportunidades por setor lembrando que todas essas vagas estarão discriminadas no site rcn67 jperius lá você que está à procura de emprego poderá ficar sabendo quais são as vagas e o quantitativo e lembrando a casa do trabalhador fica na rua doutor Munir Tomé no centro de Três Lagoas próximo ao mercado municipal e o horário de atendimento é horário comercial não fecha para o almoço até as 17 horas portas abertas para aqueles que procuram oportunidade de emprego Ana tá certo obrigado Alfredo pela tua participação 7h51 vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias vem aí a quinta costelada beneficente do hospital auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do hospital auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em três lagoas e região informações pelo whatsapp 99206 2604 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão Olinto Mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente três lagoas solar reduz a sua conta de energia em até noventa por cento linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias três lagoas solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse treslagoasolar.com.br ou pelo whatsapp nove nove oito nove cinco 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 sete meia descubra o sicobi metal crédito da rua munir tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com dez dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até cento e quinze por cento consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o sicobi metal crédito e faça parte dessa experiência incrível rcn notícias sete horas e cinquenta e quatro minutos sete e cinquenta e quatro pela primeira vez gente o instituto federal de mato grosso do sul e fms está com vagas abertas para cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência o emerson william tem mais informações pra gente o instituto federal de mato grosso do sul está com edital em aberto para o processo seletivo do projeto qualifica mais inclusão que são cursos destinados exclusivamente para pessoas com deficiência sobre este assunto eu vou conversar com a professora e coordenadora do projeto leila santos professora quais cursos e quantas vagas serão destinadas neste ano ok são três cursos operador de caixa informática básica e assistente em administração cada um 20 vagas explica para quem nos assiste quem pode fazer inscrição até quando vai e por onde os interessados podem se inscrever informática básica e operador de caixa são para pessoas com mobilidade reduzida ou autismo leve que é nível 1 ou nível 2 autista moderado nível moderado e as inscrições começam já começaram vai até dia 10 seleção é feita através do site do IFMS central de seleção e caso precisem podem vir aqui também que a gente ajuda a fazer a inscrição tá a seleção ela é feita de qual forma então é por ordem de inscrição então quanto mais cedo você fizer a sua inscrição mais chances você tem de conseguir a vaga vai ser por ordem de inscrição e tem um diferencial também tá nossos estudantes vão ter direito a uma bolsa de 200 reais são dois meses de duração então duas bolsas né de 200 reais quando vão começar as aulas e qual o período de duração do curso e em qual período do dia também vão ocorrer essas aulas o curso tem uma duração de 50 horas que vai ficar em dois meses né no caso começa dia 20 a previsão é dia 23 de outubro início período noturno horário das 19 às 22 horas pra finalizar professora qual a importância desses cursos para as pessoas PCDs que querem ingressar aí no mercado de trabalho é qualificação né qualificação para que elas tenham mais chances né de entrar no mercado de trabalho de ser incluído e poder fazer as atividades com excelência né enfim é isso é verdade professora muito obrigado pelas suas informações lembrando aí que então são 20 vagas do curso de assistente administrativo exclusivo para pessoas com deficiência auditiva 20 vagas de informática básica para pessoas com mobilidade reduzida e autistas 20 vagas de operador de caixa para pessoa com mobilidade reduzida e autistas o edital completo você confere no portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson 758 olha só gente atenção você que gosta de futebol de salão acontece na semana do feriadão prolongado um torneio solidário em prol das crianças do bairro Santos Dumont o Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre este torneio e no dia 6 de outubro acontece o torneio solidário em prol o dia das crianças no ginásio da Lagoa Maior sobre esse torneio de futsal eu vou conversar agora com o Juninho e o T.L. para fazer a inscrição como eu faço já está aberta as inscrições para a terceira edição do torneio do dia das crianças que será dia 6 às 18 horas lá no Polio da Lagoa aqui já quero agradecer o apoio da Seja e Velho que estará apoiando o nosso evento e é isso aí já está aberta as inscrições para participar cada equipe deverá doar no mínimo 12 brinquedos os brinquedos arrecadados serão doados lá no bairro Osmar Dutra agora quantas equipes já estão à expectativa para participar desse torneio já temos 12 equipes confirmadas e vamos fazer com 16 então ainda tem um pouco de vaga se alguém quiser participar pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais agora Juninho haverá premiação para essas equipes? sim haverá premiação de troféu para o primeiro segundo e terceiro e medalha tá certo obrigado pelas informações então recapitulando dia 6 de outubro no ginásio da Lagoa Maior o torneio e aí o terceira edição do torneio de futebol de salão volta aos estúdios obrigado Israel 7h59 agora 7h59 quero deixar registrado aqui o recadinho da Eliane Duarte no início do jornal nós falamos a respeito da eleição do Conselho Tutelar que aconteceu ontem e ela diz bom dia Ana Cristina em relação a eleição do Conselho Tutelar queria deixar a minha reclamação e de muitas pessoas em relação a má organização e falta de mais pessoas para o atendimento da população pois é foi concentrado em um único local teve fila muita gente reclamando poderia ter disponibilizado mais um espaço para a eleição do Conselho mas enfim aconteceu ontem a gente já falou aqui os eleitos e os suplentes quero deixar um recado registrado aqui também um recadinho da Vilma Neri Vilma obrigada pela tua participação pela audiência a Vilma falando aqui do esporte no início do jornal a gente falou do Corinthians do São Paulo ela disse que tem filho que é corintiano filha São Paulina né Vilma falando também sobre essa questão da violência contra a mulher que ela lamenta muito um abraço também para o seu divino Teodoro né seu divino ele desejando a todos uma semana produtiva muito obrigada o Carlinhos a Margarete Lopes a Maria Aparecida a todos vocês que interagiram com a gente a Maria do bairro Interlagos também já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência pela tua participação muito obrigada eu desejo para você uma ótima segunda-feira um excelente início de semana um excelente mês de outubro que seja um mês maravilhoso cheio de coisas boas na tua vida e a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.560 a Graça e então e o